Tem gente neste mundo que só vive a futricar Tá sempre inventando coisa pra fazer os outros gastar Faz propaganda no rádio e televisão E a gente que é trouxa se enche de prestação E vai comprando, e vai gastando Dali a pouco já não consegue pagar Cheque sem fundo, pega larga E os cobradores começando a incomodar Tem coisa que o homem não deveria comprar Comprar cueca pra que cueca quer uma bobagem usar Já tem a calça que serve pra tapar É só mais uma coisa pra botar e pra tirar Cueca pra quê? Só pra gastar Tem certas coisas que precisam balançar Cueca pra quê? Não leve a mar Se o cara der um pum, o cheiro sai igual Também a mulherada que deu uma pensadinha Eu pergunto por que ficar usando calcinha Gastam dinheiro com calcinha pra tapar A coisa que a maioria está querendo mostrar Pra que calcinha? Pra que usar? Mais uma coisa pra sujar e pra lavar Pra que calcinha? É perder tempo Tem certas coisas que é bom pegar um vento A mulher compra colar, compra brinco e pulseira Compra bolsa e sapato, passa na cabeleireira Daí o homem chama ela de querida Mas nem olha pra joia, só pensa na perseguida Com tanta coisa que foi comprado Na hora H tudo se joga pro lado A gente compra tanta coisinha Às vezes esquece de comprar a camisinha A gente compra tanta coisinha Às vezes esquece de comprar a camisinha Música Legenda por Sônia Ruberti